Esse rato não tá com uma cara boa não, viu? Bora lá! Nossa, o que ele falou, velho? Entendi porra nenhuma. Pera! Eu tô gravando! Meu! Vamos lá! Prefiro olhar esse rato ainda que riu. Meu Deus! GFT Killer? GFT Killer? A música é tão boa que eu vou deixar. Caraca, eu sou muito ruim Não fui dando funk mesmo Eu morri, velho Na música mais fácil do planeta Eu morri nessa música, eu não acredito Não tô entendendo nada Eu acho que é só um meme Que eles colocam Mano, eu não sabia que o Jerry falava Como é que eles pegavam a voz do Jerry? Eu não sei se ele fala, velho Faz tempo que eu não assisto Ah, tá Se não Parabéns, o amor estragou Ah, mano, eu estraguei o bagulho Você tá me tirando Mano, se eu bugar o bagulho Eu juro Não, não Eu não buguei, né? O gênio bugou o jogo Vamos ter que entrar de novo Talvez eu corte Eu corte até aqui, sei lá, velho Porque vai ficar muito ruim É, tomara que eu faça isso Não seja o filho da mãe Deixar vocês olhando Eu bugando o jogo Eu gosto de piru Ele disse isso É muito gay Você gosta de piru? Hum, sus Mano, se eu errar essa música Calma aí, calma aí Se eu errar essa música Meu nome não é Daisy Mas esse não é seu nome É o meu Calma aí O ícone dá igualzinho De novo Eu amo o piru Vamos lá Ei, ei, ah, ei, ah, ei, ah, eh, uh, 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 um, uh, 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 uh Ah, ah... Não conheço essa música, viu? Eu tô com piano já que eu tenho aqui. Ai, que bosta! Ai, que medo de errar. Eu não reacendo o que sou do nada. Eu não juro. Eu tô passando chuvato, não faz isso. Aí, parei. Tá acabando, tá acabando! Acabou Mentiroso É um susto, velho Eu sei que tinha acabado, o cara me assusta assim Tá, essa daqui Ele tá puto Tô com medo Puto não, ele tá bravo Minha mãe não gosta que eu falei puto Não sei porquê E tá bravo, tá bravo Mano, isso é pra cá de fora Tá, eu vou tentar de matar Que ninguém conhece Bora Mano, nem macetando as setas Não Velho, eu tava macetando as setas Como é que não vai? Vou limpar aqui Vamos lá Vamos tentar outra coisa Vou tentar de novo Última vez que eu tento, tá? Se eu não conseguir, eu desisto Desisto Bora pra outra Caraca Caraca Não dá, cara Pra jogar Porque, tipo PC De boa Que tu consegue macetar Mas no celular tu não consegue Tu tem que juntar os bagulhos, tá ligado? Meu Deus Meu Deus Deixa eu tirar um print Não, não, não Por favor Que não seja difícil Ei, sai Ai, meu Deus Sai Droga Maldito Vamos de novo Vamos tentar jogar sem coisa, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tô com essa história Vamos, Jalu Vamos, seu bosta Tô com bostão Bora ver Seu lixo Onde é ser mais fácil, né? É, né, desistiu, vai. A música tava boa, mas, né? Já sabe como é que eu sou. Com lixo. Nos jogos. Vamos ver a do meme, se eu passo a do meme. Se eu não passo naquilo, eu não passo naquilo. Não, eu vou passar o do meme, esse foi o meme. Não, não faz nada. Você tá de brincadeira se eu não passo a do meme. Não, não morre, do do meme. Mano, eu morri no do meme. Eu morri no do meme. Ah, se eu falar de eu morri no do meme. Eu já fui no do do naquilo. Eu morri no do meme, tio. Não é do meme, é, nunca é do. Sei, tu é o olhar? Se eu não me... Mano, do meme, mano. Vamos ver se vai em outra dificuldade, vai. Não tem outra dificuldade? Tá, eu só passei. Vai nessa forma. Aqui, ó. Opções. E aí Se inscreva no canal 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 Falou